Canal Vendas Toritama em região, gente, trazendo pra você aqui fornecedores todos os dias aqui no nosso canal Vendas Toritama em região. Olha galera, pra você que está chegando aí ao nosso humilde canal Vendas Toritama em região, a gente só tem a agradecer a Deus e a você pelo carinho de sempre. Sempre aí compartilhando, deixando aí seu like, o seu comentário. Nosso humilde canal aqui, trabalhando pra você, pra o nosso progresso aqui, pra o nosso povo aí. Então a gente só tem a agradecer por tudo aí então, beleza? Muitas pessoas aí chegando, visualizando, vai se inscrevendo, ativa aí o sininho de notificação, porque todos os dias tem vídeos pra você aqui no nosso canal, tá certo? Então a gente só tem a abraçar você, sempre, sempre agradecer aí pelo carinho. Olha, deixa eu trazer pra você aqui, Nilo Jeans, é isso? Pessoal, abraçar aqui o pessoal da Nilo Jeans, trazendo aqui então pra você fornecedor de peças Infanto Juvenil, beleza? Peças Infanto Juvenil, você vai conferir aqui nesse vídeo aí, tá certo? Esse fornecedor que está aqui esperando você na feira da Fundac, não é isso? Feira da Fundac. Pessoal, tem peças aqui a partir de R$14,00? A partir de R$14,00 até R$28,00. Até R$28,00, hoje de R$14,00, tá? De R$14,00, tá aqui. Peças de R$14,00, pessoal. Olha só. Deixa eu trazer aqui, R$14,00 esse choquinho aqui. Brinco Lacra. Brinco Lacra. Do R$3,00. Do 1 ao 3 anos. Do 1 ao 3 anos. Pessoal, peças Infanto Juvenil a partir de R$14,00 a gente tem aqui pra você, beleza? Então aí, vamos aqui então trazer pra você aqui. As bermudinhas, olha, tá quanto? R$18,00. Do 4 ao 8. Do 4 ao 8. Ela é bem melhor. Tá certo? Essa de aqui tá quanto? Essa de aí R$14,00. R$14,00. Do 1 ao 3 anos. Do 1 ao 3 anos, pessoal, olha só. R$14,00 e de R$16,00. Essa variedade aqui. Olha só. Vamos aqui. Essa rainha lá em cima tá quanto? R$20,00. Do 10 ao 16. Do 10 ao 16. R$20,00. Lá em cima tá quanto ali as bermudas? Ali eu tenho a bermuda juvenil. Do 10 ao 16. De R$22,00. R$22,00. De R$10,00 a 16. As calças ali tá quanto? R$28,00. R$28,00. R$30,00. R$36,00 aí. Então, peças Infanto Juvenil a gente tem aqui pra você nesse fornecedor. As blusas ali tá quanto? As blusas tem o LB 15, do 4 a 8. Do 4 a 8. E tem a... R$15,00. A masculina. Do 1 ao 3 de 10 e do 4 a 8, R$12,00. R$12,00. Olha só. Você já conferindo aqui. Esse fornecedor está aqui no setor da Fundac. A Nilo Jeans. Ele está esperando você. Aí, valeu. Isso mesmo aí. Abração aqui aos nossos amigos. O Nilo é você ou não? Não. Deu uma saída. Deu uma saída. Foi? Como é teu nome? Meu nome é Alisson. Alisson. Abração. E o dele é como? Antônio. Antônio. Antônio e Alisson. Isso é uma dupla, né? Dupla sertaneja do Brasil. Dupla sertaneja. Dá pra fazer dupla vocês dois. Dupla sertaneja. Então, galera. Trazendo aqui pra você. Olha só as variedades que a gente tem aí. Esses vestidinhos aí tá quanto? Esse aqui tá custando R$20,00. De um ano a oito anos. De um ano a oito anos. Olha só, galera. A variedade aqui pra você desse fornecedor. A Nilo Jeans está aqui, então, na feira da Fundac. É isso? Está quadra A, porta 1. Olha só aqui. Os contatos aqui pra você. Aqui em cima, ó. Contato aqui pra você aqui. Beleza? O 99797-6885 e o 99118-007. Não é isso? 007. Abração, então, aqui a Maviael também. 9506-3728 e o 9472-1026. Está aqui, então, esperando você aqui na feira da Fundac. Beleza? Então, aqui um fornecedor pra você aqui na feira da Fundac em Caruaru. Abraçando aqui, então, a todo o pessoal que está chegando, se inscrevendo. Esse vestidinho aqui tá quanto? R$20,00 de um a oito. R$20,00 de um a oito. Olha só, galera. Que bonito. Deixa eu abraçar aqui o... Como é o nome do rapaz aqui? O Felipe Cedeis. Abraçar aqui o Felipe Cedeis. Olha, galera. O cara que baixou o som aqui. A gente está aqui trazendo vídeos todos os dias pra você. Então, a gente... Sucesso, viu? Abraçando, então, aqui. Meu amigo Felipe Cedeis está por aqui. Olha, galera. Pra você aí. Cedeis aqui. Olha só o contato aí. Obrigado aí, viu? Pra você baixar o som aqui. A galera que está trabalhando aqui, vendendo Cedeis aí. Divulgar o cara também, né? 7332-2870. Cedeis aí, então. Grava pendrive. Olha só. Grava pendrive. Tem capa aqui. A gente filma tudo aqui, pessoal. Esse pessoal aqui é guerreiro. Pessoal valente aí, trabalhando aqui. Obrigado aí por ter baixado o som aí, viu? Porque se a gente colocar aqui com música, o YouTube não vai aceitar o nosso vídeo. Então, já que a gente... Filmar o cara também aí, né? Olha aqui o Felipe ali, ó. Valeu, então. Meus amigos aqui, galera. Na feira de Caruaru, na Fundac, aqui, esperando você. E trazendo aqui esse fornecedor aqui, de moda infantil, aqui na feira da Fundac. Abração, então, pra você de todo o Brasil, no canal Vendas, Toritama e região. Abração todo especial pra vocês.